A cor dos teus olhos Verde absinto, urtelã Verde mar, caule sem flor Me aflora no olhar Sem toque de brisa Voz de espalá Poupa, fruta, pão Sua voz beijando o ouvido Vira oração Dourado, perfeito Ouro do desejo Suave âmbar O sol se confunde A teus fios no mesmo brilhar Seu corpo meu É receita gostosa Já tá tudo ali Contorna suas linhas Com mãos de gaudim Seus lábios vermelho-rosa Jorra um desejo Escondem o cais O fruto mordido Nos transforma em um mais Linda, teu cheiro entorpece Ó, dama da noite Alcaçuz, manaca Lavanda, anis, libertina Na forma de amar Linda, teu cheiro entorpece Ó, dama da noite Alcaçuz, manaca Lavanda, anis, libertina Na forma de amar Uuuuh